O estado hoje tem uma economia baseada no sal, no turismo, no caju, no camarão. Quem nasce nessa cidade é chamado de Potiguar. E tem cerca de 900 mil habitantes e foi a cidade sede da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Bem-vindo a Natal e o Grande do Norte Brasil! Música Oi gente, hoje eu vou conversar com a gente aqui na Estrela da Fortuna, que está indo para Natal. Eu não vou dar um vlog para vocês, eu tenho tudo que tem lá para a gente conhecer e tudo mais, tá bom? Não vamos começar para o volto, mas a gente também vai virar Copas. E a gente nunca tinha vindo nessa ala, que bem bonita. Então eu estou aqui na Vio, vou mostrar para vocês o serviço de pão, que tem o que é servido. Então eu ofereci bebida, coca, refrigerantes, água, suco. E a gente tem batalhinha, batalhinha, biscoitinho. E vou roubar aqui da minha mãe, goliapinha e mais uns outros biscoitinhos também. E aqui a gente também, no finalzinho da Vio, para vocês. E assistindo, tem vários canais da Sky, que a gente vê, estou vendo, descobre o hotel. E aqui é um pouquinho da paisagem para vocês, que logo logo a gente tem na pauta. E agora eu estou aqui no quarto, mostrando um pouquinho para vocês. A minha mãe está organizando as coisas, então vamos ver o que ela está fazendo. A mãe está organizando perfume, xampus, creme, sabonete. Aqui é o nosso banheiro. Vamos ver aqui o banheiro, onde faz pipi. E é só a mãe que está organizando. Exatamente. E aqui é o nosso quarto. As camas de casal. O papo está lá fora fotografando também. E olha que legal, gente. Tem umas frutinhas para a gente que chegou aqui no quarto. Caju, que eu nunca comi caju. Só suco. E vamos ali um pouquinho para fora, de novo. Vamos lá. E aqui a gente está, tem essa vista super bonita. Se eu não me engano, ali é o Morro do Careca. Aqui é o Morro do Careca, se eu não me engano. Estou falando por conhecimentos de internet. E a gente vai daqui a pouco conhecer um pouco o hotel. Não conhecemos nada ainda, acabamos de chegar. E vamos aproveitar e vou mostrando tudo para vocês. Amanhã a gente vai pegar um circuito para a cidade. E a gente vai conhecer um pouquinho os pontos turísticos que tem mesmo a capital. E vou mostrando para vocês. E a gente vai conhecer, acho que, o estádio que eu quero muito é essa Arena Dunas. E também o maior cachoeiro do Rio. Todas essas outras coisas super legais. E atrativas turísticas que todo mundo faz. E, tipo, eu, mas a gente adora essas coisas que a gente consegue fazer. E tem gente que, ah, é muito grande turista. Eu adoro. Então, eu vou levar vocês com essa viagem comigo. Então, vamos ver o que eu vou mostrar para vocês na próxima. E aí, gente. A gente está agora aqui vendo um pouquinho pelo hotel à noite. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Está escuro. Mas, aparentemente, é bem legal. E a gente acabou de jantar porque a gente estava bem cansado. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha, piscina. E aqui é o hotel. Muito bem grande. E aqui, ó. Vamos caminhando. Vamos ver o que que a gente fica. Vamos lá. Ali em cima, pelo que eu estou vendo, é o spa. Vamos ver. Então, gente. Agora a gente está aqui com esse nome do hotel. Oi, gente. Agora a gente está aqui com o seu nome do hotel. Espero que vocês estejam me escutando o caso do vento. E esse barulho também é o mar que está aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Para vocês. E eu vou caminhando do hotel também. Esse é o hotel que a gente está, o Sair's. E o mar ali. A cidade. Queria mostrar para vocês ali. O rosto claro. E aqui é o hotel. Bem bonito. E esse barulho é o mar. É o mar, vento. Vento é bastante, mas não é frio. É... É quente. Papos e mamis. E hoje vai ser isso. Ali então, gente. O hotel continuando. Uma musiquinha alínea. Ali está tendo jantar. Eu acho que é de algum grupo. E aqui a maré chegando. Tipo, bem aqui próximo. No hotel. A maré está bem alta. Gente, eu não sei filmar. E deser a escada. Está vendo, gente? Aqui, olha. A maré. Aqui a maré chegando. E o hotel bem pertinho. Bem forte. E o hotel que é bem grande. E hoje vai ser isso. Porque a gente está bem cansado com as viagens e tudo. E a gente conhece tudo cedo. Não sei fazer vocês. Só que não consigo é Natal. Então, até... Até amanhã, gente. Beijo. Tchau. 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 Aqui sim, mas só depois